Olá! Sabe aquele bolo de massa branca bem úmido? Com recheio de abacaxi, de doce de abacaxi, outro recheio de leite condensado cozido com ameixa que a gente comia antigamente, sabe? Então é esse bolo que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então vamos lá! Na batedeira aqui que a gente vai precisar de seis ovos com duas xícaras e meia de açúcar. Bato, 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 até ir formando um creme meio fofo, né? Lá você vê que o ovo já vai ficando mais branquinho. Diminua a velocidade da batedeira e acrescenta uma xícara de chá de água, certo? Somente para misturar, ok? Para que os ovos não percam a estabilidade, você apenas misture, certo? E daí você vai tirar, daqui a pouquinho a gente tira essa mistura, tiramos essa mistura, e eu vou adicionar aqui três xícaras de chá de farinha de trigo, lembrando que já está peneirada, com uma colher de sopa de fermento em pó. Vamos mexer, mexer com o nosso fouet e ir adicionando aos poucos essa mistura, a farinha com fermento a essa mistura. Vai trazendo de baixo para cima, olha, estou trazendo de baixo para cima, misturando bem, mistura, traz, mistura, traz. Vê se todos os ingredientes estão bem incorporados, tá? E aí a gente vai verter toda essa massa, olha, ela está bem lindona já, já está na hora de eu colocar para assar. Você não pode deixar muito tempo ali esperando a massa, tá? E aqui, olha, eu estou usando uma assadeira de 25 por 15. O meu, eu estou usando o desmoldante que está aqui no canal já, o link vai aqui embaixo para você, e vou verter essa massa. Vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 35 minutos, tá certo? Raspa bem o seu bol, aproveita toda a massa que você tiver dentro do bol, certo? E leva para assar, tá certo? Enquanto isso, o que a gente vai fazer? Eu cortei aqui na tábua, não precisa ser muito miúdo não, tá? Porque depois se você ver que ele ficou muito miúdo, você passa no mix. Se não tiver mix, amassa um pouco com o garfo. Dois abacaxis, certo? O meu é uma abacaxiira bem grande, com duas xícaras de chá de açúcar. Eu coloquei um pouco mais, olha, ele foi formando um doce, tá? Ele precisa, depois você vai ver no final lá, eu vou te mostrar. Aqui, na minha própria assadeira que eu assei o bolo, eu coloquei um saco plástico. Umedeci com a calda que eu cozinhei ameixa, que eu cozinhei 250 gramas de ameixa, certo? Umedeço mais um pouco, eu dividi o bolo em três, em três partes iguais. Estou umedecendo aqui novamente, certo? E o que que eu vou colocar? Aqui, olha, eu cozinhei duas latas de leite condensado por 40 minutos na pressão e misturei toda a ameixa que eu cozinhei. Não corta muito miúdo não, tá? Corta um pouco mais, mas sim, mais grosso, né? Pra pessoa sentir realmente. Forrei toda essa primeira parte. A segunda, eu vou colocar o doce de abacaxi. Olha como ele ficou, ele verte um pouco de água, por isso eu não umedeci essa parte. Coloquei a outra parte do bolo em cima, do doce de abacaxi. E umedeci em cima, igual vocês estão vendo lá que tá bem úmido. Fechei com filme e plástico e levei na geladeira por seis horas. Virei aqui, ele nivelei em cima com o chantilinho. E toda a lateral, agora eu vou trabalhar com o bico folha, certo? E assim, eu prefiro, eu não nivelo a lateral, certo? Do meu bolo, pra que não haja aquele excesso de chantilinho, porque tem pessoas que não gostam, né? Então, eu prefiro trabalhar com o bico assim, e que ele já sai nivelado. Em cima, eu quadriculei, coloquei algumas ameixas e pitanguei um pouco de chantilinho misturado com o leite condensado cozido, certo? E ficou essa delícia. Infelizmente, eu não vou partir pra você, porque esse bolo não é meu, tá? Mas tenha certeza que ele ficou ótimo, tá? Um grande, grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Me conta como ficou, tá bom? Um grande beijo!